Queridos amigos e irmãos, ontem, domingo, décimo quinto domingo do tempo comum, nós na segunda leitura ouvimos a passagem da carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14, aquele himno tão bonito que era usado nas primeiras comunidades, onde se revela qual é o projeto de Deus. Diz São Paulo, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória de sua graça com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele, diz São Paulo, pelo seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Ele nos concedeu em abundância com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele de antemão estabelecera para se realizar na plenitude dos tempos, isto é, instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Em Cristo, meus irmãos, fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados segundo os desígnios daquele que tudo realiza conforme a decisão da sua vontade, para servir a celebração da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Foi nele que vós também, diz São Paulo, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no começo de sua carta, nos fala do mistério salvador de Deus, definido e elaborado desde sempre, escondido durante séculos, revelado e concretizado plenamente em Jesus, comunicado aos apóstolos e, nos últimos tempos, tornado presente no mundo pela Igreja. Neste hino litúrgico que circulava nas comunidades cristais, antes de ser enxertado aqui por Paulo, se dá graças pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo por oferecerem a nós o dom da salvação. A ação de graças dirige-se a Deus, pois Ele é a fonte última de todas as graças concedidas aos homens. Essas graças atingiram os homens através do Filho Jesus Cristo. O Pai, no Seu amor, elegeu-nos desde sempre, antes da criação do mundo. Escolheu-nos para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santo indica a situação de alguém que foi separado do mundo e consagrado a Deus para o serviço de Deus. E a palavra irrepreensível era usada para falar das vítimas oferecidas em sacrifício a Deus, que deviam ser imaculadas e sem defeito. Significa, pois, uma santidade, isto é, uma consagração a Deus verdadeira e radical. Além de nos escolher, o Pai predestinou-nos para sermos Seus filhos adotivos. Através de Cristo, o Pai ofereceu-nos a Sua vida e integrou-nos na Sua família, na qualidade de filhos. O fim desta ação de Deus é o louvor da Sua glória. Eleição e adoção como filhos resultam do imenso amor de Deus pelos homens. Um amor que é gratuito, incondicional e radical. E Jesus Cristo, o Filho, que papel teve neste processo? São Paulo nos fala do sangue derramado de Cristo e do seu significado redentor. A morte de Jesus na cruz é o sinal evidente do espantoso amor de Deus pelos homens. E, dessa forma, Deus ensinou-nos a viver no amor, no amor total e radical. Através de Cristo, Deus deram-nos sobre nós a Sua graça, tornando-nos pessoas novas e diferentes, capazes de viver no amor. Assim, Deus manifestou-nos o Seu projeto de salvação, que o Hino chama de mistério, e que consiste em levar-nos a uma identificação plena com Jesus, na Sua ilimitada capacidade de amar e de dar a vida, a uma unidade e harmonia totais com Jesus. Deus, identificando-nos com Cristo e ensinando-nos a viver no amor total e radical, Deus reconciliou-nos consigo, com todos os outros e com a própria natureza. Da ação redentora de Cristo nasceu, pois, um homem novo, capaz de um novo tipo de relacionamento, não mais marcado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autossuficiência, mas marcado pelo amor e pelo dom da vida, com Deus, com os outros homens e com toda a criação. Desta forma, em Cristo, fomos constituídos filhos de Deus e herdeiros da salvação, conforme o projeto de Deus preparado desde toda a eternidade em nosso favor. Os crentes que aderiram a Jesus foram marcados pelo selo do Espírito. Esse selo é a marca que atesta a nossa integração na família divina e a garantia de que um dia participaremos na vida eterna, plena e verdadeira, conforme o plano que Deus tem para nós. Este hino afirma de forma clara que Deus tem um projeto de vida plena e total para os homens. Um projeto que desde sempre esteve na mente de Deus. É muito importante termos isto em conta. Não somos um acidente de percurso na evolução do cosmo, mas somos atores principais de uma história de amor que o nosso Deus sempre sonhou e que Ele quis escrever e viver conosco. No meio das nossas desilusões e dos nossos sofrimentos, do nosso limite e do nosso pecado, dos nossos medos e dos nossos dramas, não esqueçamos que somos filhos amados de Deus, a quem Ele oferece continuamente a vida definitiva, a verdadeira felicidade. Deus, Deus o Hino, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, isto é, para que nos consagremos para o Seu serviço. É isso no dia a dia, com verdade, fidelidade e radicalidade. No meio das solicitações do mundo e das exigências da nossa vida profissional, social, familiar, nós precisamos dar tempo para Deus, para dialogar com Ele e para tentar perceber os Seus projetos e propostas. E temos disponibilidade e vontade de concretizar as Suas propostas, mesmo quando elas não são conciliáveis com os nossos interesses pessoais? O Hino de São Paulo aos Efésios nos mostra ainda a centralidade de Cristo nesta história de amor que Deus quis viver conosco. Jesus veio ao nosso encontro, cumprindo com radicalidade a vontade do Pai, oferecendo-se até a morte para nos ensinar a viver no amor. Como é que assumimos e vivemos essa proposta de amor que Jesus nos apresentou? Aprendemos com Ele a amar sem exceção e radicalidade? Somos profetas que testemunham diante do mundo o projeto de Deus? Aqueles que caminham pelo mundo ao nosso lado encontram em nossos gestos e atitudes sinais vivos do amor de Deus revelado em Jesus? Vamos, pois, pensar nisso, vamos, pois, responder a estes questionamentos e fazer com que a nossa relação de amor com o Senhor possa crescer cada vez mais. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.